Você está no canal oficial do Cortes do Isto Não É Podcast e para você poder acompanhar esse episódio completo está aqui no link da descrição. Então se inscreva no canal, deixe seu like e um bom vídeo. Tem bastante gente que está monitorando todas as pessoas que tem aqui na Terra, o que está acontecendo nas dimensões que a Terra tem a todo instante. Nada que acontece aqui não é já pensado ou monitorado. E para vocês tem tempo lá no mundo astral? Tem, é diferente. Diferente em que sentido? Tem uma explicação? Ele não corre igual o seu. É que depende da dimensão que você está. Cada dimensão está, o tempo vai ser diferente. É diferente como você lida com o tempo aqui, olhando o seu relógio, calculando as suas coisas. Mas eu não fico muito preso a um tempo. Agora é dia tal, hora tal. Para mim é sempre o agora. Certo? Mas eu sei que quando eu venho para cá, você está em uma frequência de tempo diferente da minha. Então aqui o meu tempo pode passar muitos anos enquanto o seu passa poucos. Um exemplo para isso ficar mais claro. Mas na sua dimensão é assim ou não? Na dimensão que eu consigo caminhar muitas são. Mais rápido. Porque o nosso tempo é muito mais rápido. É como se aqui fosse um minuto e lá fosse um ano. Mais ou menos. É uma poesia. É uma coisa. É. Então...